E aí DJ Diego Simpson, explode tudo moleque E aí DJ Welly, já esquecendo a vinheta hein Dá maconha pra essa vaca que ela gama Dá maconha que ela fala que te ama Pireia, vai sentar louca na tela Eu tava louco e trombei ela na onda É hoje que essa piranhona toma É hoje que essa piranhona toma É hoje que essa piranhona toma É hoje, tá ligado? Ele te come, te come, te come, te come Depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come Depois joga fora Ele te come, te come, te come Depois joga fora E aí DJ Diego Simpson, explode tudo moleque E aí DJ Welly, já esquecendo a vinheta hein Da maconha pra essa vaca que ela gama Da maconha que ela fala que te ama Pireia, vai sentar louca na tela 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 Ele te come, te come, te come, te come Depois joga fora Ele te come, te come, te come Depois joga fora E aí